olá meus amigos tudo bem com vocês pessoal pessoal hoje vou fazer um vídeo totalmente diferente tá pessoal tá então pessoal ontem o rapaz me trouxe essa guitarra que eu troquei com um rapazinho aí um rapaz não já é um senhor mesmo que ele se interessou em um violão que eu tinha um violão que estava encostado que eu trouxe do japão então eu troquei a troca dessa guitarra aqui ó pessoal tá bom sempre que eles tem uma guitarra desse modelo mas não é uma guitarra nova não pessoal tá mas eu vou fazer um teste aqui teste para ver se sai algum som aqui na guitarra aqui que ontem eu não testei que estava muito tarde minha esposa estava dormindo hoje vou tentar fazer um ver se sai som tá bom pessoal mas não é nada daquilo não que o pessoal não toco nada nada não é nada para aí tá aí falando que toca alguma coisa não viu é só para testar mesmo para ver se faz sai bagulho tá bom pessoal então espero aí que vocês me perdoem na que fogem totalmente aí do propósito do meu canal né mas é que eu tô ficando meio assim sem assunto sabe para fazer sobre o Japão tá bom né porque você você a gente faz um vídeo e as outras pessoas também fazem outras iguais então fica meio complicado hoje eu vou fazer um vídeo aí um vídeo aleatório aí só para né tá bom pessoal vou por algumas músicas aqui para ver se dá para fazer alguma coisa tá bom pessoal vamos lá então vou dar uma testada aqui tá bom vocês me perdoem aí tá eu não toco nada não só vou testar tá bom testar para ver se sai som na guitarra tá bom então vou colocar uma luz aqui deixa eu ver tá bom tá bom Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdido. Estou gostando. Por enquanto, vamos ver. Colocar uma musiquinha mais, né? Diferente aqui, vamos ver. Colocar uma musiquinha mais conhecida. 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 É pessoal, tá saindo um som até Vamos ver aqui É, vamos colocar aqui Vamos escrever aqui Vamos colocar uma música Um som diferente, vamos ver Vamos colocar isso Você conhece a tecnologia suíça para os seus dentes? É uma vez sensitiva Propaganda é complicado, né pessoal? É uma vez sensitiva É uma vez sensitiva É uma vez sensitiva É que não tá pra acompanhar Acho que é Tá saindo um som legal Estou gostando por enquanto Vamos ver Deixa eu ver aqui pessoal Vou tocar outra banda Essa música Essa música Vamos ver É uma vez sensitiva É uma vez sensitiva É uma vez sensitiva Eu vou tocarých Vou tocar uma música É uma vez совсем Música É pessoal, por enquanto está saindo um sal até razoável Talvez eu divida esse vídeo em dois pessoal Depois eu vou fazer um outro para fazer uma continuação Para dar uma testada legal antes de fazer a troca mesmo Muito obrigado, fiquem todos com Deus Tchau pessoal